Não sei que nesse frio a melhor coisa é um cobertor, mas que tal trocar por 20 camisas deitor? Oh, muda as estações e a gente precisa renovar a intro, né? Eu adoro essa música de fundo, cara, você é louco! Fala, galera! Pois bem! Hoje trazendo pra vossas senhorias um novo episódio da nossa série dele, Peace Death! Esse jogo que, olha, no último episódio, rapaz, começou a dar ruim! É... Já tava bom! Aí tava ruim! Agora parece que piorou! Tá melhor! Consertei que a gente ia mudar melhor, já tava bom! A gente ia mudar pra melhor, não tava muito bom! Tava meio ruim também! Tava ruim! Agora parece que piorou! E vamos lá então! Estamos com nossos quatro chefes aqui, vamos dar uma repescagem geral! Se alguém quiser se juntar à maioria, ele me chama! Depois de um bom jantar, alguém pode me doar qualquer um, até mesmo os inimigos? Então comê-los! Hum... Estou esperando por um pacote com um martelo foguete! Oh! Roubei a risada da morte! Você quer me fazer uma pergunta que nunca deveria ser respondida? Não! Não entendi nada, mas ok! Já comprei? Então vambora! Ok! No problem! Vamos lá então! A folga do céu tão ridícula quanto possa parecer! Você acha que asas agora são um sinal do céu? Certamente não! O brilho branco nos olhos, Carl! Ok! Ok! Asas são coisas angelicais! Mas por que uma auréola? Por que não uma auréola? Então Reaper, a partir de hoje, todas as pessoas... Não todas essas criaturas que tem pura piedosa luz branca em seus olhos vão para o céu! Comece! Primeira adição para o céu, né? Curioso, curioso! O senhor vai sair aqui? Vai tirar aqui? Vai tirar a purgatória! Vai para lá já! Olho vermelho é direto, meu amigo! O senhor está limpo! Limpasso! Meu Deus, que orgulho! Não tem como se arrepender, né? O cara é um capeta já atrás! Ai, ai! O senhor não tem nada aqui? Tem nada aqui? É céu, rapaz! Vai para o inferno, rapaz! O senhor está limpo! Olha que orgulho, meu Deus! Esse episódio me dá orgulho! Estou indo bem! Estou indo bem! Estou indo bem! Aqui, limpa aqui! Não quer sair? Então vai para lá, vagabundo! Está de sacanagem? Aqui, aqui... Quer limpar tudo? Limpar tudo! O cara quer perdão! É céu, né? É céu, céu! Eu estou ficando confuso, tá ligado? Ele botaram outra luz e aí me... Me destrói todo, tá ligado? Aqui, esse é o apcial também! Aqui, 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 aqui... O senhor é purgatório! Ai, meu Deus! Lá vem! Oi, meu chapa! Ai, já não faço tão irineu, não se me dão! Irineu! Eu tenho algumas dificuldades com um indivíduo muito estranho! Aqui está a descrição! Pálido! Não entende onde está! Fino! Espera pelo pôr do sol! Acha que devo mandá-lo para o céu? Espera pelo pôr do sol, sim! Eu lembro! Eu acho que eu sei a referência, mas não vou falar para não dizer bosta! Não dá para tirar o chifre, né? Ou é o super-homem? É um catástrofe! Catástrofe! O fuzil é um acordo, vai! Tá agulho branco, vai parar, rapaz! Deixa eu atirar aqui! Aqui, catástrofe é back to nature, tá pô? Ah, é que agora tem tempo! Agora tem tempo! Não, eu mandei para o céu, filho da puta! Errei muito agora! Errei muito hard! Era purgatório! Ai, que merda, velho! Ai, nossa! Nossa, fiz cagada ali demais! Você vai para o céu! Você vai para o inferno! Ah, o senhor é para o céu! O senhor é para o inferno! O senhor está cor vermelha, é inferno! O senhor é branco, é céu! Não, o senhor não vai se arrepender, rapaz! Oi, de novo, de novo tudo junto! Ai, meu olho! Cliente engraçado! Eu tenho algumas perguntas! Cliente engraçado! Pica-pau! Aqui está a descrição! Arranhou o traseiro! Suam pesadamente! Suam pesadamente! Chorou! Devo mandá-lo para o inferno? Não! Aqui! É o piripai! Piripai vai para o céu! Aqui! Aqui! Sai! Sai! Não quer sair? Dá para o inferno! Falar, mãe! Ai, que bicho feio da porra! Aqui eu tenho nada! É céu! Não! Como? Não tinha nada! Aqui está tudo de boa! Vai lá! Aqui o senhor está cor e branco! Acabou! Trabalho feito! Eu tenho dado um B ou C, tá ligado? Terminei o trabalho! B mais! Até que está ok! Vamos lá! A escuridão escurece meus olhos! Meus olhos, entendeu? Não desce doi! O entregador de pizza! Ai, você! Se a sua cabeça dói, isso significa que você ainda tem uma! Não se apegue a algo inútil! Especialmente se essa coisa inútil for o Fagudes! Brincadeira, Fagudes! Nem sei o que eu estou fazendo! Eu tinha que ler o bagulho! Eu sei que eu tinha que ler! Formidável! Bem, bem, bem! Hum, Ripper, boas notícias! Hoje as pessoas inventaram a escrita! E a primeira coisa imprimiram foi a Bíblia! É um livro sagrado! Bem, você sabe! Em geral, a nova regra! Todo mundo que vem a nós com isso, de acordo com o costume, livro sagrado, irão para o céu! Seu dia de trabalho começa! Ok, tem a Bíblia, vai para o céu! Beleza! Einstein! Einstein! Está GG! Está limpo! Estava com chapéu, traga! Mas eu acho que quem tem chapéu, eu vou pro relatório! Não, não vai! Era céu mesmo! É só não ter chifre! Tá, aqui está purgatório, vai lá! Aqui é inferno! Aqui é purgatório! Não! Eu estou cagando tudo aqui! Purgatório! Estou me cagando tudo! Nada bom, parça! Um visitante incomum apareceu fora do ritmo! Eu preciso de ajuda! Aqui está a descrição! Disse olá! Triste! Perdeu o interesse, se aperta! Perdeu o interesse, se aperta! Acho que ele deveria ser enviado para o inferno! Sim! Errou! Errou! O segredo não impressiona ninguém! Aqui! O senhor tem chifre, vai para lá, vagabundo! O senhor já tem chifre de nascença, já, rapaz! O senhor se arrepende? Se arrepende, purgatório! O senhor não tem nada, céu, rapaz! O senhor aqui sai, some, não tem nada! Que purgatório, rapaz! E o senhor? Eu amo gatilhos! Céu! E mais um! Nada bom, parça! O cliente está esperando pela minha decisão! Aqui está a descrição! Me deu um lápis! Arranhou o traseiro! Chifres gigantes! Ah, você acha... Não, se é... Chifre não dá, né? Aqui, está espantado, mas está, GG! Para lá! Ah, bíblia para cá! Para lá! A senhora quer se arrepender, senhora? A senhora não quer se arrepender, então vai para lá! Ah, não! De novo não! De novo não, velho! Ai, meu Deus do céu! O que é agora? O senhor tem olho branco, já vai para lá! O senhor se arrepende... Não se arrependeu, filha da mãe! Não se arrependeu, arrombado! Na órbita de Júpiter, os humanos enfrentaram uma raça desconhecida. O choque rapidamente se transformou em um conflito no qual os humanos não podem vencer, mas aqueles que apoiam guerra, construíram uma planta militar para equipar as tropas recém-enviadas em órbita com armas. Não levará à vitória, apenas numerosas vítimas. Você quer patrocinar as atividades de sabotagem da fábrica de guerra para evitar trabalho adicional? Mas é lógico! Excelente, Reaper! Estou feliz que você está dentro! É claro, cara! Você é meu patrão principal aqui, entendeu? Parceria, mano! Parceria aqui com o meu parceiro, velho! Morte vale a pena viver, e o trabalho vale a pena esperar. Se você virar o que eu estou... Só fala isso, tá? Mais alguma coisa? Eu tenho que desistir de um bom jantar simplesmente porque eu não entendo de processar digestão? Ho, ho, ho! O que não me mata me faz mais forte! Você deve empurrar o mundo mais forte que empurrar para trás, que nem o Pedro Fagundi! Calma, cara! Só estou dizendo aqui o seu problema de digestão! Fagundi sempre criticado, né, cara? Cê é louco! Vamos lá! Cedo demais, não dá! Complete todos os dias anteriores com B ou melhor! Caramba, tá de brincadeira! Caramba, eu tenho que consertar isso aqui então! Vamos dar um replay! Vamos lá, eu vou dar a bilha de novo! Caramba, esse senhor começou a ficar muito complicado, velho! Muito complicado! O senhor pediu perdão pro Gatório! O senhor não vai pro inferno! Mais um! Oi, como vai você? Eu nunca vi um cliente mais engraçado! Tente dizendo que eu sinto! Aqui está a descrição! Disse olá! Sorri amplamente! Tentou dormir! Eu devo mandá-lo para o Purgatório? Não sei! Dormir? Preguiça? Será? É pecado! Aí vai pro inferno! Vai! Errou! Devia ter saído do meu instinto mesmo, né? O senhor não quer sair, então vai pro inferno, senhor! Meu Deus! Oi, patrão! Um cliente engraçado! Aqui está a descrição! Quero um copo de café! Fino! Me dê um lápis! Devo mandá-lo para o inferno? Ahn... Sim! Errou! Coitado do cara! Poder! Ah! Papapá! Papá! Agora que eu entendi, tá ligado? Papapá! Papá! Papá! Pai, Júnior! Aqui! Nada aqui! O senhor é o Purgatório! Aqui! Oi! De novo! De novo junto do meu olho! Eu nunca vi um cliente mais engraçado! Tente entender! Aqui está a descrição! Arranhou o traseiro! Fino! Arranhões na cabeça! Acho que ele deveria ser enviado para o inferno! É... Não! Uou! Ajoelhe-se, escravo fraco! Blá, blá, blá! Não, não! A senhora é a Purgatória! Ai! Eu não tinha chifre, Heitor! Eu não tinha chifre! Qual o meu problema com esse jogo? Qual o meu problema com esse jogo? Já sai! Eu não sei! Eu sou tipo burro! Tá ligado? Não posso errar mais, velho! Não posso errar mais! Se arrependeu, é pra lá! O senhor é pra cá! O senhor tá limpo, é pra lá! O senhor aqui! Aqui não quer largar e tá pra lá, senhor! Esse aqui, aqui, ele quer se aprender pra lá, senhor! Ah, meu Deus! Oi! Como vai você? Blá, blá! Aqui está a descrição! Picou o nariz, contou uma piada, canta a Kalinka! Acho que ele deveria ser enviado para o inferno, não? Aqui! Olho, vai pra cá! Me bate! Sou masoquista! Ui! De novo, velho! Ai, que saco, velho! O senhor aqui, o senhor é pro inferno! O senhor aqui, se arrependeu ou não se arrependeu? É pra lá! O senhor tá limpo, vai pra cá! O senhor se arrependeu ou é pra cá! O senhor tá com a Bíblia, vai pra lá! O senhor tá limpo, vai pra cá! O senhor aqui, aqui, se arrependeu ou é pra cá! O senhor se arrependeu ou é pra cá! O senhor tá limpo, vai pra lá! O senhor aqui, purgatório! O senhor tá limpo, vai pra lá O senhor aqui e tal, se arrependeu ou não se arrependeu Tava pro inferno O senhor aqui e aqui se arrependeu ou purgatório O jovem nerd se arrependeu ou não, tava pra lá Aqui não se arrependeu ou pra lá também Aqui tá limpaço, vai pro céu Aqui é pro inferno Terminei! Uou! Até um óculosinho desceu ali Ah, meu, monstruosidade aqui Agora sim, rapaz, agora sim Será que o próximo tem mais um que eu preciso consertar ainda Vamos ver Não sei A morte é inevitável Nosso medo dela nos faz jogar seguro Blá, blá, blá Posso comprar pro próximo dia Uou! Dia 14 Ah, não dá ainda Mas que fita, mãe Preciso consertar esse aqui, tá ligado? Quantos que eu preciso? Complete todos os dias anteriores com pelo menos B ou melhor Caramba, tem algum aqui que seja um Nossa, tudo A na primeira semana Joguei muito na primeira semana Vamos lá, deixa eu completar eles aqui, vai Seis horas e meia depois Ok, povo, terminei aqui Consegui A, B, A mais, B mais e B Vamos lá então, vamos para o próximo Ah, o cheiro de estrume de cavalo Sangue endurecido e o som de gritos durante o cerco do castelo Hoje é feriado, Reaper Nós chamamos esse feriado de medieval magic Use as suas habilidades e não me subestime Não excepcione, aliás Prossiga Ok, no problem Aqui, limpo, limpo, limpo Não, vai para o inferno, rapaz Ei, meu Deus Oi, de novo Ai, meu Deus Eu dei conta junto Aqui está a descrição Manteve a arma Ah, manteve a arma Devo mandá-lo para o inferno Lógico, manteve a arma, vagabundo Aqui, aqui O senhor está gejeito Vai para o purgatório O senhor está tranquilo O senhor quer se arrepender dos seus crimes Não quer ir para o inferno, nojento O senhor está de boa? Tem chifre? Não Vai lá, purgatório para o senhor Ei, meu Deus Oi, meu chapa Aqui está a descrição Olhos brilhantes como fogo Arranhões na cabeça Assiste o sério lá, né Então tem que mandar para o inferno Está escrito o que? Crack O que está escrito na mão? Não sei se aqui é uma arma, Trey Sei lá, Trey Mas é um esqueleto Não deve ser coisa boa É, mandei para o inferno errado Beleza Vai lá Para cá, então O senhor não quer se arrepender Vai para lá O senhor está limpo Vai para cá E aí, Gandalf, beleza Vai para lá Nada aqui Aqui, vai para lá Vagabundo A senhora está limpa A senhora tem chifre, senhora Estilo branquinho desse jeito Não quer largar E tu vai falar Meu Deus, as mulheres Tudo loucas nesse jogo Aqui está limpa Aqui, meu Deus Oi, como vai você de novo? Aqui está a descrição Olhos brilhantes como fogo Eu devo mandá-lo para o purgatório? Não Você tem olhos vermelhos como fogo? Não Aqui A senhora está limpa A purgatória O senhor Tweet, tweet Ok, vai para o céu Cavaleiro negro aqui Olho branco, tudo bem Aqui não quer largar Então tem que tratar eles normalmente Como qualquer um Não só porque eles são um esqueleto Está aqui Purgatório Largou Purgatório Não largou Mas eu não sei se esse aqui É para o céu Então Ah, ele é para o céu Então Nossa, aquele aí seria a bíblia para o esqueleto Sei lá Aqui O senhor está de boa Vai largar também Purgatório A senhora Olho vermelho Joga direto para o inferno Minha senhora O senhor está limpa O mais limpo é possível A senhora quer ficar limpa Purgatório Meu Deus O senhor é muito bom nesse jogo Rapaz O cara aqui trabalha com eficiência Sem contexto Senhor zumbi Senhor zumbi purgatório Senhor zumbi O senhor aqui está tudo de boa Senhor esqueletinho Não O senhor tem chifre Senhor esqueletinho O senhor está de brincadeira Com mim Purgatório Para o senhor A senhora está mais limpa possível Saudações Reaper Eu estava com medo do meu cliente Algo está errado sobre ele Aqui está a descrição Quero abraçar Não larga a arma Não larga a arma Ele deveria ter enviado para o purgatório Não Não larga a arma Pagar a bunda Aqui larga a arma Larga a arma Tem chifre? Não, não tem Não Qual o meu problema Qual é a droga do meu problema Gandalf Você vai morrer E o show no outro pé Seu cacete Aqui O senhor está limpo Vai lá Era purgatório aquele lá Tá ligado O cara burra Isso aqui não quer largar o sangue Então está aí Sangue, sangue Aqui largar tudo Largar tudo Está purgatório Conseguimos Está lá Desceu de novo Sua habilidade aqui Foi B B está bom É B de bom Ganhou uma promoção O que eu virei agora? Juiz Eu quero uma mesa nova Eu quero uma mesa nova Mano, olha os novos clientes que chegam Tá de brincadeira com a minha cara Estou ligado que é tudo referência Mano, esqueleto não Esqueleto vai me dar nó na cabeça Muito nó na cabeça Amanhã preciso criar uma catástrofe Com boas perspectivas do futuro, Reaper Enviarei o meteorito para o planeta Então as pessoas logo começaram a lutar Por ter áreas de terra mais seguras Então Devido ao meu negócio Você gostaria de trabalhar no próximo dia para mim? Olha, eu ganharia 150 mais 20 para gastar Trabalho, cara Estou feliz em ver você dentro, Reaper Recompensa pois o trabalho Você sinceramente A linha entre a escolha e o destino É de cerne, não sinceramente Eu não sei porque eu lhe sinceramente Faz uma lembra O integrado é verdade para você Eu estou esperando por um pacote de martelo foguete Na verdade, tudo parece diferente do que é Não é, Fagundes Não O que é isso, Fagundes? Você fala? Ok, pô De qualquer forma Então tá aí Esse foi mais um episódio da nossa série de Pistef No próximo episódio Iniciaremos na terceira semana do jogo Rapaz, o céu O negócio é pegar fogo E é isso Um grande abraço a todos vocês Se possível, deixe seu gostei embaixo Valeu, falou E até o próximo vídeo Comentado O que é isso, Fagundes? 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 Legenda Adriana Zanotto